Criada há 39 anos, a ESG, Escola de Saúde de Goiás, tem a função de capacitar e atualizar profissionais do SUS no Estado. Há 19 anos, a ESG criou uma biblioteca, que agora vai ter um grande salto. Ela passa a fazer parte de uma biblioteca de renome internacional, a BVS. Sobre isso, eu converso agora com a Kelly Coelho Santos, que é superintendente da ESG. O que é essa BVS? Qual a importância disso? A BVS é uma biblioteca de renome internacional, como foi falado, na América Latina e no Caribe. Ela faz parte de um projeto da Bireme, que é conhecida como Bireme, e da Organização Pan-Americana de Saúde, em disponibilizar o melhor acesso das informações no mundo inteiro na área da saúde. A ESG, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, é o novo ente cooperante dessa biblioteca. O que significa isso? Significa que nossos trabalhos, todas as pesquisas serão publicadas nesse banco de dados virtual, que hoje tem mais de 29 milhões de documentos publicados. Para você ter uma ideia, mais de 25 milhões de pessoas em todo o mundo acessa esses documentos. Então, isso vai dar visibilidade às nossas publicações, que tem foco na gestão, principalmente, do Sistema Único de Saúde. Que tipo de pesquisa, que tipo de artigos estão disponíveis aqui na Biblioteca da AES? São artigos de pesquisas que são realizadas em todo o Estado. Então, os pesquisadores entram em contato com a nossa gerência de pesquisa para fazer a indexação no banco de dados, para fazer parte de um comitê de ética para aprovação dessas pesquisas, para serem desenvolvidas aqui no Estado de Goiás e depois retornam os resultados dessas pesquisas. São pesquisas que é de interesse para o Sistema Único de Saúde, para que possa subsidiar a melhor tomada de decisão com foco na melhor publicação disponível na área da gestão em saúde. Agora, a visualização vai ser bastante ampliada. Sim, usuários de todo o mundo vão poder acessar as nossas publicações, que tem acessos em todo o mundo. Então, é referência na América Latina e o Caribe, mas usuários de todo o mundo usam as publicações para tomada de decisões na área da saúde. O que é preciso para colocar todo o acervo disponibilizado lá na BVS? Isso mesmo. São muitas pesquisas. Há 19 anos a gente faz esse trabalho. Então, a gente está fazendo nesse momento um mapeamento de todas as publicações para que elas possam ser indexadas nessa plataforma. E é um trabalho minucioso. As bibliotecárias da escola estão bem envolvidas, né? Precisa de vários passos para indexação nessa coleção da plataforma BVS. Então, a equipe está realmente envolvida no mapeamento de todas as publicações realizadas na biblioteca. Quando tudo vai estar disponível para o público da BVS? Olha, a gente acredita que no máximo até a metade do ano que vem a gente tenha conseguido indexar as nossas publicações. Mas, à medida que vão ser indexadas, elas já estarão disponíveis. As indexadas até a metade do ano que vem. Então, à medida que forem indexando, já vão estar disponíveis na biblioteca. Então, a gente vai ver o que vem.